Fala aí galera do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, e esse vídeo gente, que eu estou trazendo agora aqui pra vocês, é né, é, trazendo a nova atualização, né gente, que eu estou tempão aqui, sem falar com vocês, e agora a nova atualização que todos estavam esperando, a Space Station. Ela, eu gostei muito dela, mas está aparecendo na tela do lado aí pra vocês aí, mostrando como é que foi o começo aí, mostrando, dando as boas-vindas aí pra vocês, é, do, o jogo e a atualização dando boas-vindas. Olha gente, teve muita, muita não, teve algumas, é, teve algumas mudanças aí nas configurações do jogo, daqui a pouco eu mostro pra vocês, ó. Primeiramente, já chega dando like aí, tá gente? Ó, vão também se inscrevendo, e se você é novo, está chegando aí. E ó gente, esse vídeo está muito legal, fica até o final, pra aproveitar também ver as coisas boas que tem nessa, nessa atualização. Olha gente, a caçada sazonal, aqui ó, está tendo a Star Cruises, que está no nível 10, não, não me lembro. Ah, no nível 15, gente, é, que, eu não sei gente, mas quem está na caçada sazonal, é o Ace, o traje do Ace e a Star Cruises, eu não sei onde está, tá bom gente? Aqui, temos aqui esse bônus espacial, que é o Tag Bot, e a Amy e o Monkey Bot, eles voltaram nessa atualização, é, o Tag Bot assinou, né, claro gente, que ele já é da turma. Mas, a Amy e o Monkey Bot, eles já voltaram nessa atualização, e eles estão voltando como bônus multiplicador de pontos, o Monkey Bot voltou pro dinheiro real, né gente? Mas, eu acho que eu vou comprar ele, se eu for comprar, eu trago um vídeo aqui, comprando ele, tá ok gente? Então, vamos lá aqui, e tem esse outro pacote aqui gente, o pacote, o mega pacote espacial, desbloque os surfícios robôs. Nesse pacote gente, contém muitos índices legais, contém a Front Cat, que é a nova surfista, a surfista do Space Station, o Space Bot, o pacote, a nova prancha, a Space Chip, a Space Chip gente, a 10 mil moedas, e só que tá nesse pacote, gente, vale muito a pena comprar, tá por 100 chaves aqui ó, agora tem até esse íconezinho aqui gente, de ver a lista de índices, agora gostei muito disso, e ó gente, eu tô juntando chave pra mim comprar, porque quando eu for comprar, eu trago um vídeo aqui, pra ir comprando junto, comprando os pacotes, tá bom gente? Gente, hoje tá quinta-feira com a Elle, que era a Freeza, agora é a Elle né gente? Aí, aí tamo vendo aqui ó, o Monkey Bot tá aqui, temos aqui a Front Cat, olha gente, tem pelo Tears, eu achei que fosse a Rabbit, mas é a Front Cat né? Que é a versão do Frank né? Só que é na versão menina. Temos aqui o Space Bot né gente? Eu vou comprar esse pacote que tem eles dois, eu vou comprar, tá bom gente? Ó gente, a Space Chips já também, e a Amy. Aí a gente tem essas outras pranchas novas aqui, a Eideville, que eu não sei se fala assim, a Discovery, a Secret Sausage, não sei se fala assim, mas elas voltaram aqui né gente? Ah gente, nessa atualização, também voltou o Callum também né? Ele voltou 50 chaves. Mas vamos lá ver gente, como é que tá o cenário, vamos aqui com Tag, com, não sei, acho que eu vou com o Tank Bot, o Tag Bot, acho que eu vou com o Tag Bot, vamos lá. Pra ver como é que tá esse cenário maneiro. Vamos com essa pranchinha aqui mesmo? Aí ó gente, a Star Cruise aqui também, que eu esqueci de mostrar. Aí agora vamos lá, eu vou com a Rota gente, que a Rota também combina com o cenário né? Então, que eu já vi o cenário já, agora eu vou ver junto com vocês aqui pra vocês verem, tá bom? Agora vamos lá, 1, 2, 3 e... vamos lá. Olha gente, depois desse vídeo eu vou mostrar aqui as mudanças que teve nas configurações. Gente, o remix também é muito legal, no finalzinho do vídeo vai tá mostrando a tela final aí, vai tá junto com a música do... Do... o remix dessa atualização aí. Olha gente, é... tá muito legal essa atualização, gostei demais. E ó, eu não vou coletar aqui o... Os índios da caçada salão não, porque eu vou fazer um vídeo coletando com vocês ó. Eu vou fazer um... não é pra deixar ainda sugestão de personagens, eu ainda vou fazer um vídeo... Um vídeo não, eu ainda vou... um próximo vídeo aí eu vou... Falei pra vocês deixarem a sugestão, mas não deixo ainda não, tá bom gente? E bom gente, também vai ter vídeo de... Eu não sei gente, vai ter... vai estar entre os vídeos de... De caçada sazonal e caça-palavras né? Que o caça-palavras agora, com certeza, agora consertou. E tá muito... e consertou, gostei muito disso. E olha gente, agora não tem aqueles... Perfis ali que você tem ali, tá mostrando no cantinho da tela aí. Aí gente, é que ele... é o perfil que agora mostra... Eu não sei se vocês sabem. Lá no seu recordinho, abaixo de vocês tá escrito Trick, Jake, King e mais alguém lá que eu não me lembro. Acho que é a Yutani também. Aí ó, lá vai tá mostrando eles lá. Só que tava mostrando a pontuação deles lá, mas só são bots só. Mas só são bots, mas... Mas só são bots. Aí agora eles botaram a fotinho deles de perfil agora, eu gostei, achei muito legal. E ó gente, se não se esqueça aí, ó, lembrando outra coisa, não se esqueça de deixar o seu like. Vai ajudar muito, que vai ajudar muito o canal e esse vídeo aqui também. E se inscrever também, tá? A gente bater a meta de milzão, nossos mil, nossos um mil inscritos, tá gente? Então, vamos lá bater um mil inscritos a meta, tá? E ó, eu vou voltar com tudo agora, tá gente? Esse final de semana vai ter sido muito vídeo aqui pro canal, hein gente? E com participações especiais, tá? E se vocês não viram o vídeo da nossa nova programação aqui no canal, vai estar aparecendo na tela final e nos cards aí em cima aí pra vocês aí, tá bom gente? Ó, e se você é novo também que tá se inscrevendo e quer saber essa nossa nova programação do canal, vai e clica aí nos cards e na tela final. Aí você vai ver tudo direitinho aí. Agora pessoal, já vamos aqui, vimos já o cenário, o cenário tá muito legal. Até o guardinha ali, tá de robô. Agora vamos aqui... Ih, ó, ganhou um prêmio. Tá muito legal, gente, essa atualização. E olha, gente, eu não sei porque aqui que... Ah, bom, agora eu entendi, o bônus tá 31, porque... Ah, eu tô usando o tag bot, agora eu entendi. Agora é que, olha gente, mudou aqui as configurações aqui de salvar e de quando salvar seu... Seu... como é que chama mesmo? Seu progresso. O Facebook e o Play Games. E aqui aparece... Aqui, ó, as outras coisas aqui dão a mesma coisa. Então mudou essa parte aqui. Tá muito legal, tá gente? E, ó, eu vou trazer um vídeo de ir comprando esse pacote aqui, do pacote... Mega pacote espacial. E, ó, gente, tô gostando de ver aí vocês aí se inscrevendo, comentando, deixando seu like. Isso ajuda bastante o canal, mas eu gostei muito dessa atualização, tá gente? E, ó, isso não foi pouco dessa atualização, hein gente? Desse vídeo aqui. Mas ainda vou trazer muitas mais outras coisas nessa atualização, ó. E, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E isso vai ajudar muito, tá gente? Então, essas foram as novidades dessa atualização de Space Station que eu gostei demais. Muito, muito. Entrou entre as minhas top 5 atualizações. Então, gente, esse foi o vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Fui! Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho